Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua, direto aqui da Câmara Municipal de Volta Redonda. Vai começar uma sessão ordinária ali no plenário da Câmara. Nós estamos convidando você, telespectador, para nos acompanhar até o plenário. Vai ter um discurso do presidente da Câmara, o Neném e de Carlin Santana, que vão estar discursando, justificando muita coisa que está rolando na política de Volta Redonda. Não vou falar surpresa para você, você nos acompanha para ouvir toda a narração do Carlin Santana e do presidente da Câmara, Neném. Programa Tio Mica direto da rua, volta já já, porque aqui só vale a verdade. Vou ler uns trechos aqui para vocês e que a imprensa seja imparcial e divulga a verdade. Eu sou inteligente, honesta, eu tinha que ter falado, Paulinho, esquece isso, eu sou uma pessoa de bem. Isso sim é combater a corrupção. Isso sim, para mim, é combater a corrupção. Você tirar uma pessoa desesperada, ou seja, da droga, ou seja, do mal feito de pegar dinheiro, isso sim, ele podia juntar no outro dia e juntar os funcionários. Olha, ontem eu fui procurado, um vereador, um amigo, querendo fazer isso, eu aconselhei ele. E é assim que a gente ajuda uma pessoa a ficar na droga? É assim que ajuda uma pessoa que está roubando? Não. O prefeito todo vaidoso, falido na política, o que ele preferiu? Armar o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Uma coisa é que ele está errado. O que ele insistiu muito, o que o Ministério Público tem que saber procurar? Será, eu faço uma pergunta a todos vocês, jornalistas, será que o Paulinho, que odiava esse prefeito, ele ligou para o prefeito e pediu? Eu faço essa pergunta. Será que ele ligou para o prefeito e pediu? Não. Tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que o prefeito manda para cá, assessor e secretário, para fazer isso, que para mim, esse sim é o maior roubo. Esse sim é o maior roubo. E foi citado o nome do assessor, no processo, que eles teriam que mediar. Não, eu não sou o prefeito. O prefeito é doente, mas eu não sou doente. De repente, é mais uma mentira, não vou fazer isso não. Nas investigações, eu quero que eles chamam esse assessor do prefeito, que começou a fazer a intermediação. Eu quero que esse assessor, chega para mim, se ele chegou, prova, prova que chegou de mim, oferecendo qualquer tipo de coisa. Eu estou sendo vítima, uma ganância de poder, de querer salvar o mandato dele, que não vai conseguir salvar, hipótese alguma, que volta-redondo, que volta-redondo, aclama outros prefeitos. O prefeito, esse prefeito doente, ele vai ser conhecido de volta-redondo, pelas mortes das crianças. Isso ele vai ser conhecido, e muito conhecido. Ele vai ser conhecido por catálico, o falso catálico dele aqui. Isso ele vai ser conhecido por catálico. Isso esse prefeito vai ser lembrado. Esse prefeito vai ser lembrado que ele perdeu todos os hospitais nossos. Isso ele vai ser lembrado. O que o prefeito achou na minha presidência, que mudou, já conseguiu trazer o secretário aqui, de saúde, que ano passado, nós tentamos, tentamos, e o secretário veio, respondeu, qual o problema de trazer o secretário aqui nessa casa? Qual a ganância de evitar o requerimento do vereador, que é papel dele se fiscalizar, de não trazer o secretário aqui nessa casa? O prefeito, a ser lembrado, por meaçar vereadores, Granada, desculpa tocar o seu assunto, porque eu vou até tirar a minha presidência, esse doente. O Isaac chegou aqui, vermelho, passando mal, não é a primeira vez que ele chega aqui passando mal, o prefeito falou com ele, ou você sai do partido do Granato, ou amanhã você não tem mais ninguém na prefeitura. O Isaac chega com uma pessoa do tempo, uma pessoa honesta, chega aqui, olha o que esse prefeito faz, é assim que ele vive, ele vive de ameaças, votem aí, após a votação do impeachment, pode a votação do impeachment, vocês sabem o que eles fizeram? o vereador, a favor do impeachment, a favor do impeachment, a favor do requerimento do vereador Galicia Tano, o impeachment estava muito longe disso ainda, o vereador, passando o orçamento, votou a favor do requerimento, o vereador, o vereador de grão, votou a favor do requerimento do caminho, todos eles, participavam da base do governo, todos eles, você sabe o que o doente fez? você sabe o que o doente fez? faça pergunta a vocês jornalistas, no outro dia, ele tirou as pessoas, numa forma de ameaça, numa forma de latimopia também, eu já tinha tirado, eu volto lá, entendeu? tirou, aí no outro dia, eu começo a receber a secretária aqui, o prefeito quer falar para você sozinho, o prefeito quer falar para você sozinho, manda o prefeito para aquele lugar, o prefeito tem que ter, manda o prefeito para aquele lugar, não vou falar o palavrão que eu falei não, o doente não se cega a gente, o doente não se cega, passa o outro dia, volta ao outro secretário, enganado, volta, e torna, me fazer propósito, você é um caso diferente, e eu sou um caso diferente, eu sou um vereador, manda para o mesmo lugar que eu falei ontem, para aquele lugar, para concluir, o prefeito, é triste, você não sabe que é uma família, você não tem fé, você não tem fé, porque se você tivesse uma fé, se você fosse uma pessoa de Deus, quando o Paulinho, falou com você, você já tinha que remortar, mas ele é negro, isso sim seria bonito, mas Vossa Excelência, essa doença, eu venho tratando depressão, um ano e meio, dois anos, e voltei, não é, vou agir para montar, não é, por, que a imprensa trabalha aqui, a quantidade, que é ver, esse prefeito, esse prefeito, ele é um doente, aquele, que o prefeito, está fazendo o tomado, entendeu, quero que vocês, eu trato com o psiquiatra, trato com o psicólogo, e o psicólogo, que eu trato com ele, psicólogo, muito bom, doutor Iara, falo com ela, tudo na minha vida, e por coincidência, a gente fala até mais política, o cara me perguntava, se eu era o favor do impeachment, não sou o favor do impeachment, meu coração está tentado, quem colocou o impeachment, do prefeito Neto aqui, eu botei contra, entendeu, quando o Saruca, e os diretores sabem aí, porque eu não sou, o aguardar a ferida, ele fala, quando eu não era, falei para o Carlinho, que é meu amigo, uma pessoa honesta, fez um trabalho diferenciado, todo mundo sabe disso também, o Carlinho chegou na minha sala, e disse assim, havia um processo de impeachment do prefeito, eu na hora falei com ele, que esse jeito que o Carlinho fala, acho que ele é isso, ele é uma dama, esse cara é uma dama, atende todo mundo bem, ajuda todo mundo, ele consegue, às vezes, às vezes, ele tem acesso, nem tem alguém para indicar, uma família, de pecado, eu falei, Carlinho, você errou, a gente não pode, a gente cabeça quente, a cidade, precisa, dessa Câmara, precisa, dessa presidência, que o prefeito, precisar de nós, que tem ganhado, que é a população, o Carlinho, com muita tranquilidade, e o próprio prefeito, ligou o caminho, você já pediu, o próprio prefeito, ligou o caminho, para tirar o vítima, o Carlinho, chegou para mim, nessa vontade toda, também, porque, eu sei graça agora, entendeu, estou pensando, tirando, e quando o prefeito, ligou para a gente, quando o deputado, quando o presidente, ligou para a gente, cara, é diferente, pesa, o Carlinho, chegou para mim, corre o louco, com sentido, passou um dia, vai o secretário, do prefeito, chama o vereador, de vereador, de carrocinha, eu não consegui, mais, conter o vereador, no caminho, as coisas coisas, porque, eu deixei, bem claro, após, eu votar, a favor, o requerimento, do caminho, na própria, segunda-feira, se eu tivesse, rápido preso, com esse prefeito, isso foi, o sábio, que ele armou, ele preparou, ele induziu, o vereador, ia ter, eu entrei, dois requerimentos, um, é um requerimento, o sábio, ele pegou, dois milhões, oitocentos mil, o sábio, dois milhões, oitocentos mil, lá no sábio, e é de outubro, e novembro, dois milhões, e oitocentos, quero saber, a resposta, que ele fez, com esse dinheiro, que não se pode, pegar a vida, no sábio, e o piro, esse prefeito, doente, e covarde, eu pergunto, vocês, foi ele, que assinou, para pegar, esse dinheiro, lá, no site, quem tem que assinar, é o prefeito, ele, ele é o venoso mesmo, sabe, o que ele fez, o Fabiano, que assinou, o secretário, que assinou, o secretário, que assinou, que se amanhe, não é um problema, o secretário, vai preso, porque ele, está tentando, prender, prender, uma secretária, do governo dele, e vocês, vão saber, logo, logo, porque ele, faz, a coisa dele, e joga, o mais fraco, aí, como ele, tem a mídia, na mão, é muito mais fácil, eu, vou ter que me virar, agora, para, para me poder, me justificar, não, me desculpa, não, eu, estraio, esse, toda a imprensa, porque, eu, não sou bandido, igual, o Rio, o Grupo, isso, deu, eu, espero, se o nome, está aí, no Fabrato, no G1, no G2, no Bom Dia, B, C, no Jornal Nacional, que, amanhã, deu, com a senhora, da presidência, do Superférico, me deu oportunidade, de provar, na inocência, que eles, devem ter o espaço, eu, não tenho dinheiro, para pagar, porque, o seu prefeito, gasto, de 4 milhões, 4 milhões, de publicidade, e, eu, não gasto dinheiro, no Cidade, e, eu, parabenizo, a nossa imprensa, que, mesmo ele, fazendo, esse tipo, de coisa, a imprensa, dá oportunidade, mais simples, de falar alguma coisa, o que é difícil, porque, ele me aça também, principalmente, aqueles, mais pequenos, que, eles chegam, aqui para mim, e falam, ele me aça, ele vive, de ameaça, o que eles, creio, o público, tem que entender, que, ele vive, de ameaça, ele é bandido, e, como eu falei, numa discussão, lá atrás, com ele, que, eu, não sou bandido, não sirva, sem repém, que, eu, não sou da raia, dele, não sou mesmo, isso, está na mensagem, então, eu tenho a minha consciência, tranquilo, vou andar na cidade, vou ser presidente, aqui, pastor, até 2020, até o final, 31 de dezembro, a não ser, que ele vai me matar, 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 porque, daqui, para frente, meus adultos, tem peixe, que acreditar, de mais nada, esse doente, quero, sim, pedir, minha família, que, hoje, está sem dormir, ontem, não dormiu, meu pai, com 86 anos, eu, inocente, 86 anos, meu pai tem, meu pai, é uma das pessoas, mais honestas, eu já conhecia, a saber, nem, enquanto, a empresa, CSN, não entrou, que ele tinha direito, porque, ele não gosta, hoje, vai um dia, mais difícil, para mim, eu tenho, que chegar, para o meu pai, com nada, explicar, para ele, o que, poderia, vir, acontecer, olha, gente, como é difícil, como é difícil, eu chegar em casa, uma hora da manhã, a minha irmã, não está dormindo, esperando eu chegar, preocupada, eu suicidar, preocupada, por fazer qualquer coisa, minha irmã, só estou passando mal, outro, meu irmão, levando a 5 horas da manhã, vai para o sítio, passa lá, para ver se eu não morri, gente, a minha sobrinha, não para de chorar, não consigo conter, o que esse perfeito, doente fez, então, gente, eu vou andar de cabeça erguida, entendeu, quero que a justiça, não sei se eu posso, amanhã, levar lá, para o meu telefone, o outro está lá, consertando, eu não posso, eu estou louco, para pegar ele, para ver, às vezes, eu tenho mensagem, do prefeito, é o meu, meu nível, do prefeito, eu e prefeito, eu sou bom, porque ele quer conversar, com ele sozinho, eu não posso conversar, com ele sozinho, e é você, vereadores aqui, da base, principalmente, esses, que levantam, também, na bandeira, para ter um máximo, de cuidado, e o outro, você é jornalista, escreve, o que eu estou te falando aí, um dia, que ele falou, que o Maicon, nem conversa, não tem relação, o outro mesmo, falou, que estava assim, cogitando, em dois milhões, nessa casa aqui, sabe o que ele falou comigo, eu tenho coisa dele, lá da Coab, gente, olha como, esse cara vive, se você, me perguntar, como é que eu vou provar, não tem, ele falou isso comigo, ou vocês acham, que esse vereador, de 52 anos, esse irmão, está falando mentira, para você, estou falando a verdade, minutinho depois, ele fala, que tem coisas da cama, quando ele fala, ele afirmou para mim, que tem coisas da cama, desafio ele, o que ele tem, com a cama, será que ele tem, alguma coisa, que a gente está, refém dele, refém dessa doença, que ele tem, traz cacá, divulga na mídia, por que, esse prefeito, esse doente, na hora, ele não divulgou, que era o vereador Neném, que era o vereador Carlinho, porque a cidade, ficou fazendo bolão, caralho, diz que era você, o servo que falava, que era o tio, que ficou um bolão, eu não esperava, que fosse eu, porque eu sou aliado, do governo, do grupo do Neto, ele não podia fazer, uma proposta, nunca dessa para mim, nem por 200, nem por 100, nem por 1 milhão, nem por 1 bilhão, porque sabiam, você então, tipo de coisa desse, e de jeito nenhum, nós temos que descobrir, que o Ministério Público, tem que pegar, para começar a história, o primeiro intermediário, entendeu, intermediário, e está citado o nome lá, então gente, muito obrigado, aquelas pessoas, usadas, que estavam dando apoio, para mim, acredito, talvez eu não vou conseguir, ganhando, combater, a cidade volta redonda, porque ele tem a Globo, daqui, ele tem a Globo do Rio, ele tem, todos os jornais, o nosso dinheiro, ele tem, mas eu sei, que vocês jornalistas, são profissionais, e eu admiro, todos vocês, aqui, eu estou perto, estou no foco regional, estou aqui, tio Mirka, eu tinha que me entrevistar, eu falei, desse, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, hoje eu sou um cara diferente, esse doente do prefeito, fez com que eu voltasse, para tomar os remédios, e taxa preta, o que vocês acham, que pode estar acontecendo, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas, que amam a gente, peço a vocês, que olhem comigo, olhem para a minha família, e ao próximoЕdrua, e. Não, vou pedir desculpa, porque eu não tenho tempo, não. Quero Quero agradecer O apoio de todas as pessoas Que me conhecem Eu tenho certeza Não só eu Mas essa câmara Que desenvolveu a minha passada vitoriosa Desse doente Desse psicopata Muito obrigado gente Muito obrigado mesmo Por continuar atrapalhando Eu estou atrapalhando Aqui nessa casa Para não deixar ele vender o saio Meu Vocês não tenham dúvida disso Que a próxima Besteira Merda que ele quer fazer Mais uma Depois de vender dois hospitais Nossa A galinha de ouro É o saio Não vai acontecer Prometo vocês Que nessa presidência Ele pode ter 20 Eu sozinho Não vai entrar Não vai entrar Não sou retardado Igual Prefeito Eu não invito 20 pessoas Só bater palma Não invito Ninguém Para bater palma Não invito Os funcionários Que estão aqui Mandei todo mundo Ficar de cabeça erguida De levantar E nós vamos continuar trabalhando Que Deus abençoe a mim E a todos vocês E a volta A retomar Muito obrigado Se queriam tirar o Carlinho Da oposição Piorou a situação Se queriam tirar o Neren Para ter outro presidente Também não vai ter É isso aí Então Os dias vão ficar cada dia Mais difíceis Para passar as coisas Nessa casa Que não é diferente Da população de roleta Pode ter certeza Vou só Antes de entrar no processo Que o Neren Já relatou Praticamente tudo Hoje o prefeito Foi multado Em 14 mil reais Pelo Tribunal De Contas do Estado Pelo conselheiro Rodrigo de Mel Nascimento E aí vem mais grave Samuca foi julgada A rebelia Quem não está nem Aí no município Nem para ir lá Para poder Defender os direitos Do município Não foi Eu espero que esteja No jornais amanhã Porque o jornal Não foi nada Essa é a que ele E o relator Espere bem assim No entanto Deixa claro Que Samuca Não foi multado Por não ter respondido Foi mesmo Pelo que o TCE Classificou Como Erro Grosseiro É Infrigência Frontal É o TCE Que está falando Então está aqui Quem quiser botar No meu jornal Fica à vontade Porque para sair De um jornal Aqui de ontem Foi uma rapidez Da nada E aí Uma menina Me ligou Para o telefone Eu atendo Qualquer número Porque para mim Eu não tenho Rapo preso Para ninguém Não precisa ter nome Para me atender Fez um monte De perguntas Respondi O que tinha que responder Porque na realidade Nem esse termo Chegou na minha mão Recebi hoje Porque o vereador Ele nem conseguiu Como presidente da casa O termo Presidente Porque Nós Como citados Deveríamos De ser citados Pela justiça Pela justiça Ou pelo ministério público Se assim Entendesse Se nós Não formos nem Citar Como que o jornal Pode Botar o seu nome No jornal Para que as pessoas Fizessem Juízo e direito No envelope No envelope Uma Fonte anônima Do mesmo jeito Que fizeram Comigo em 2012 Dois Vagapuntos Do PSPU Fizeram Um documento anônimo Levaram lá Nesse mesmo jornal E ele botou Na notícia Quase acabou Com a minha vida Aí depois passou Dois meses O senhor não deve Nada E eu não pude Processar ninguém Porque eu era otário Agora mudou Todo mundo Que está fazendo isso Vai pagar Nem que eu gaste muito Eu não me entendi Que eu tenho Pode ter certeza De que eu sou Bota a minha família Eu botei a minha família Junto comigo Porque eu posso Pouco Eu não sei Se todo mundo Nesse governo Pode fazer a mesma coisa Eu posso Pouco Porque eu honro A minha família Eu tenho Três anos Que eu defendo Eu luto Contra esse velho Pra mim Ele não é prefeito Mais É um velho Um câncer De volta a redor É isso aí Eu quero dizer pra vocês Ninguém Ninguém A não ser Deus Tira a minha mão No dia que eu protocolei O impeachment O prefeito Ligou pra mim Assim Foi a única vez Que ele ligou Eu não preciso Fazer mentira Pra ninguém E perguntou Por que Que eu estava Fazendo aquilo Eu nem Eu nem sei Por que eu atendi Que eu não tinha Nem ter atendido Mas eu disse pra ele Que a coisa Não era pessoal Olha a política E foi rejeitado Nessa casa Não foi o impeachment Que foi rejeitado Nessa casa Foi rejeitado A abertura De processo Pra investigar O que o vereador O que o vereador Não deixou É investigar Então Esse mesmo material Que foi negado Nessa casa Eu estou entregando Eu estou entregando O Ministério Público E o Tribunal E o Conta do Estado Porque eu não tenho Rápido Com ninguém Eu quero dizer mais uma coisa Quando fala Que os três votaram Quem votou no meu lugar Foi o meu Supremo Parcial Do Moreira Eu nem votei Eu nem votei E disseram que eu votei Mas tá vendo mentira Eu votei nas redes sociais Eu subi nessa tribuna Antes da votação Levei vários Comissionados Todos E tentei alertar A abertura do processo Nós debatemos isso aqui Hora nenhuma Ninguém Fez corpo mole Agora O posicionamento Do vereador Paulinho É problema dele Mas eu não me misturo Com sujeira nenhuma Eu tenho três anos E alguma coisa aí Que eu estou na oposição Nunca fui lá e voltei cá Eu nunca me entendi Se vocês virem a minha votação Eu falei isso hoje Na justiça Que eu já estou entrando Em alguns processos E falei pro Globo ontem Em dois Eu votei contra a redução De 5% Que retirou 60 milhões De educação Que foi aprovada Nessa casa Eu votei contra a Cozinha Que criou a taxa de liberação Eu tive várias emendas Reprovadas Do BRPAC Que dava maiores garantias Para a população De volta a herói Eu votei contra A criação de 21 Subsecretaria Inútil Que não serve pra nada Igual da herói Que foi aprovada Nessa casa Um salário de 8 mil reais Votei contra as suas secretarias Que conforme o Eduardo Dinho Tá pedindo a relocação Que isso não serviu pra portarilha Até hoje Votei contra os 80 milhões Porque não tinha projeto Não tinha planilha E perdida essa casa E fui na justiça E ganhei na justiça Que parou O impresso dos 80 milhões Votei contra a criação De 750 carros Que era pouquinha Pra votar a dominada Pra agradar Comissionada Equipe operadora E apadriados Votamos contra Ao executivo Com a mensagem Que mandou pra essa casa Pra que a gente Não tivesse mais direito A indeferir Na questão De emprestos Ou convênios Foi passado Nessa casa Os vereadores Tendo consciência Não votou Mesmo assim Tivemos quatro Que votou favorável Que o cara que vota Construiu isso aqui Ele não quer ser vereador Pelo amor de Deus Porque ele acha Que não é preciso Então a crítica Essa história De não criticar É legislativo Que tem que ficar calado Nós somos irmãos Nós somos Brito Nós somos isso Aquilo É tudo mentira Porque chega aqui Formiga E vota Contra requerimento Veredor Igual votou hoje Pra não saber Buscar o funcionário Daqui Daqui 137 Caros Especial Quem quiser Vê pra ele Tá aí Cê Vem mais Secretário Que é 6 mil Visão Que é 10 mil Sem quem Gravite Vê pra ele E você Quer dizer Quer dizer Que o pessoal Dessa casa Que quer deixar Fazer tudo isso Então eu quero deixar É claro, vereador Belém, que eu tenho maior estímulo com você, e minha família também tem. Nós não vamos ser nunca ridicularizados por esse verbo. Porque não tem moral, nunca vai falar da gente. E outra coisa, você pegar. O processo, hora nenhuma, ele fala que começou comigo, ou começou com o vereador Belém. Só que a mídia fez questão de me dizer o seguinte, os dois vereadores envolvidos e a integrir da imagem da gente com a família, da gente ficando reidentificados. Eu quero saber quem vai escrever que o vereador está ali e o vereador Belém não tem nada. Isso que eu quero ler. E vão ter coragem de perder o salário que eu não fiz. Porque o prefeito vai retaliar, dizer que essa agência que divide a grana de 4 bilhões de porrada aí, nessa Globo, pra esse jornaleto todo tem aí, que depois não tem coragem de botar uma queda íntegra, pra denegre a imagem de quem tem honra. Ninguém vai sujar a minha honra. Já deixei meu telefone aberto pro Ministério Público. Vou até com a eleadoria do Ministério Público, se precisar. Se eu entender que aqui não é as ordens. Vou a Brasília, vou a muitos de mim. Mas eu vou deixar, com a honra da minha casa, da minha família e dos meus amigos. E confio em mim. Quero agradecer as 10 mil pessoas que entraram hoje no país. Dizeram pra mim que me conhecem 30, 40 anos atrás. Eu, no lugar da CSM, tive a oportunidade de ficar rico. Porque lá, Roparão é um milho. Eu não roubei um prédio de 35 anos, juzindo. Não vai ser aqui, depois de 3 anos e meio, combatendo esse velho, denunciando o Ministério Público, fazendo denúncia da Justiça, subindo 90 vezes nessa tribuna, que eu ia me perder os 100 mil reais, 10 mil reais, chegou a que é. Então, preste atenção à imprensa. Antes de divulgar o nome de alguém, o que é o estrago que vocês fazem na vida das pessoas, muita dazer por irresponsabilidade, ou porque o verme mandou, fica uma vergonha para toda a cidade de Volta a Erdosa. Essa casa não vai ser desmoralizada igual a ele quer. Ele quer desmoralizar para passar tudo o que ele quiser aqui dentro, nesse final de ano. Agora, quero quem venha aqui ter coragem de dizer da onde ele comprou o terreno virando o vale, que está na justiça dele. Ali que tem. E tem muita coisa que vai vir pra ele. Não adianta me apressar. Não precisa estar instalando moeira, segurança, porque aqui só tem gente dentro. Aqui ninguém vai matar a fazer nada contigo, não. Quem vai fazer contigo é a justiça de vida. E você vai pagar aqui na terra, seu vagabundo. Aqui na terra. Queridos espectadores, terminando aqui, a nossa gravação do discurso do presidente da Câmara na tribuna e do vereador Carlinho Santana, sob a agulha que está ocorrendo em Volta a Redonda, o prefeito, o Paulinho do Raio X, Carlinho Santana, o Neném, tem dinheiro na parada, não tem? Nós não sabemos. Nós não sabemos, não damos opinião, não tomamos partido. Fazemos sim, damos direito às partes. Quem quiser falar no programa Tio Mica Direto da Rua, se defender de tudo que está sendo acusado, o nosso microfone está aberto. Aqui nós somos independentes e não tomamos partido. Apenas aqui, só queremos a verdade. O programa Tio Mica Direto da Rua só vale a verdade. Então, nós vamos encerrando o programa de hoje, com a gravação do presidente da Câmara e desejamos a você, telespectadores, uma boa noite, um bom dia, quem estiver vendo de dia, quem estiver vendo à noite, e até o próximo programa, se Deus quiser, porque aqui só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer. A Câmara de Vereadores de Volta Redonda está bem perto do cidadão, trabalhando de segunda a quinta à tarde e às sextas-feiras pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas, às seis da tarde, e você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltaredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda da Perto do Cidadão do Cidadão Tá calor ou tá frio? Venha para a TermiReis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, TermiReis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Você pode aprender de várias maneiras, na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet, alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. Voa, há 50 anos, inspirando gerações. Tem gente que já está conseguindo아. Tem gente que smacka sua cabeça. Tem gente que aumenta para as coisas do interço. Tem gente que�트ards agoia. Tem gente que bateu. Te clica, arriving junto com uns... Tem gente que acontece. Tem gente que chega de perto. Tinha gente. Tem gente que bateu. Tem gente que fica já com mim.